Música Música E ela rejeitando mais pra ele Tu terá com o amor Vai chamar ele Vai chamar Pra melhor ter aqui Até aqui Que está cuidando da sombra Ah Que o nome é Davi Olha aí Olha aí O gigante foi no chão O homem olha Apareceu mais meus olhos no coração Olha aí O gigante foi no chão Olha aí Apareceu mais meus olhos no coração Aleluia Aleluia Que bom que Deus olhe meus olhos no coração Davi Davi era um menino no coração de Deus Ali ele foi chamado pra lutar O gigante que esperou O gigante que esperou O gigante que esperou Vai chamar ele Vai chamar Mas ele até aqui Mais ele até aqui Até aqui Está cuidando das ovelhas Eu não fui é Davi Vai Israel De onde foi o chão? Glória, apareça, vai Deus, só no coração Glória, glória, glória De onde foi o chão? Glória, apareça, vai Deus, só no coração Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória A mim era um menino segundo no coração de Deus Pra mim ele foi chamado pra lutar O gigante vira o céu Chamado pra lutar O que é que eu posso ter? Ele vai conter o escudo e eu vou a ele É nome de Jesus Vai chamar Mas ele é que é aqui Está caminhando pra solteira Meu nome é Davi Vai no Israel O gigante vai ao chão Corre e olha Apareça, mas eu só no coração Corre e olha Apareça, mas eu só no coração O gigante vai ao chão Corre e olha Apareça, mas eu só no coração O gigante vai ao chão O gigante vai ao chão O gigante vai ao chão Corre e olha